Oi, gente. Bem, sabe aquelas pessoas que às vezes te pedem indicação de um profissional? Sempre tem, né? Sempre tem alguma pessoa que te pede uma indicação. E quando se trata de profissional, eu tenho muita preocupação com aqueles que eu vou indicar, porque é o meu nome que, de certa forma, vai estar envolvido, né? Poxa, foi ela que indicou, foi a Denise que indicou. Que cara, que profissional é esse? Não, eu me preocupo sim, porque, de certa forma, você vai ficar com uma fama também, né? Então, eu vejo o profissionalismo da pessoa, eu vejo a competência da pessoa, eu vejo a honestidade, a responsabilidade da pessoa. E eu tenho um profissional que eu admiro muito, porque ele agrega todos esses predicados, né? Essas coisas que a gente busca num profissional. E ele não se preocupa apenas com o dinheiro, não. Ele se preocupa em deixar um móvel bem montado, ou um móvel bem recuperado, pra que o cliente fique satisfeito, né? E esse profissional que eu super indico, é o Montador Jacó. Eu dou a ele os meus parabéns. E com certeza, vou sempre indicar. Mais informações, visite o site www.montadorjacó.com.br Tabela de preços, depoimentos de clientes, dicas de móveis e muito mais. Telefones 3251-1031 ou 964-38-1761 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto